Fala aí pessoal, vocês estão bem aí? Aqui quem fala é o Eliseu, vocês estão no canal Eliseu Júnior Importações e Tecnologia e faço uma pergunta aí para vocês. Sabemos que a Alex PES ultimamente tem feito muitas promoções, dessas promoções são derivados de alguns cupons de desconto. Você sabe na hora de fazer a finalização da compra onde que vai colocar esse cupom de desconto? Creio que a maioria das pessoas saibam, porém tem um ou outro que tem alguma dúvida e acaba deixando de colocar esse cupom. E outra pergunta que eu faço para vocês, será que toda hora vale a pena colocar esses cupons aí mesmo? Vamos comentar para vocês aí nesse vídeo. Já convido vocês que ainda não são inscritos ao canal, se inscreve aí, dá aquela força aí para a gente. Estamos quase chegando na casa de mil inscritos, então conto com a ajuda de vocês aí que ainda não é inscrito para dar aquela força aí para a gente. Não deixe aí de ativar as notificações para não perder os conteúdos aí do canal, aí a gente estava dando uma variada aí no estilo dos vídeos aí, então se inscreve aí no canal, ativa as notificações, aquele joinha para fortalecer, se puder compartilhar aí para ajudar outras pessoas também eu vou agradecer. E depois da vinheta aí a gente vai comentar aí para vocês aí, vale a pena, não vale a pena colocar cupom, onde coloca o cupom. Então, falando demais, solta a vinheta e vamos lá conhecer. Então, pessoal, vamos lá mostrar para vocês, tá? Eu vou estar deixando aí a tela sendo gravada também para vocês acompanharem mais fácil. Primeiramente, a gente vai entrar aqui no aplicativo do AliExpress, tá? Então, abri aqui, aqui é o AliExpress, vamos ver o que a gente vai selecionar aqui para servir aqui de exemplo, tá? Pessoal, vamos aqui primeiro nessa parte de mensagens, tá? Cupons, onde a gente vai conseguir geralmente é seguindo lojas, tá? Eu tenho várias lojas que eu tenho seguido, isso aqui tudo eles mandam cupom para mim para a gente, para quando tem alguma oferta, tá? Então, segue a loja, coloque produtos no carrinho, quando está em alguma promoção assim, se você estiver interessado em algum produto, coloque no carrinho lá, que uma hora ou outra vai chegar um cupomzinho aqui para vocês, tá? Eu vou vir aqui, pessoal, na loja, eu vou usar o UmiDigit, tá? O UmiDigit teve um lançamento aqui agora há pouco, deixa eu só tirar esse... para não ficar notificando aqui na tela. Vamos lá aqui agora, tá? O UmiDigit teve uns lançamentos aí agora, tá? O UmiDigit X e o UmiDigit X Pro, vamos usá-los como exemplos aqui para vocês, tá? Tem vários outros produtos, mas vou usar o UmiDigit, tá? Então, vamos aqui, UmiDigit, UmiDigit Oficial. Eu geralmente compro em lojas oficiais das empresas, tá? Então, vocês estão vendo aqui que está os aparelhos aqui e tem alguns cupons aqui embaixo, tá? Vamos selecionar esse aqui mesmo, tá? Vocês podem ver aqui, pessoal, o preço está na promoção de Dia das Crianças, tá? Eu estou gravando esse vídeo aqui no Dia das Crianças, tá? Então, não sei se é o real ar no dia 12, provavelmente não, vai ser depois, tá? E eu não vou colocar cupons para vocês, por quê? Provavelmente a promoção já vai ter acabado. Então, caso vocês queiram estar sempre por dentro de promoções e ofertas, tá? E passando aí o endereço aí do meu Instagram e Facebook, tá? E lá eu sempre estou colocando aí ofertas de produtos aí, cupons quando tem. Então, me segue na rede social aí, que é muito mais fácil aí do que vocês estarem acompanhando pelos vídeos do YouTube, tá bom? Vamos lá aqui então, pessoal. Vamos colocar ele no carrinho, selecionar o carrinho. Vamos selecionar aqui China, vamos selecionar esse... Esse daqui mesmo, só para a gente usar de exemplo, tranquilo? Antes, pessoal, de a gente voltar lá e ir no carrinho, vou mostrar aqui para vocês, ó. A loja em si, já dá cupons, tá? Esses cupons aqui da loja, vocês podem notar que eles não têm necessidade de colocar, porque eles entram automaticamente no final do vídeo, tá? Aqui a gente pode selecionar e copiar, esse já está copiado, vou pegar esse, 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 opa, deixa aqui para lá que isso aqui é a tela. Então, este, este e este. A gente pegou todos os cupons que tinha disponível aqui na loja, tá bom? Vou pegar aqui só um de exemplo, tá? Esse aqui eu estou colocando o dedo aqui, é um cupom que vai valer a partir de compras que você fizer de R$924,00. Ou seja, nem todos os cupons que você pegar, né, vão... vai dar certo de os utilizar, porque às vezes tem que ter um valor mínimo de cupom, tá? Só para vocês ficarem cientes disso, tá? Vamos fechar aqui, agora vamos colocar aqui, adicionar carrinho, esse aqui, China, tranquilo. Tá, esse aqui é o lançamento, tá? A UMIDIGI normalmente... Ah, standard. A UMIDIGI normalmente nos lançamentos dela, ela acaba demandando para enviar os produtos, tá? Tem vezes que eu já peguei épocas que eles já tinham em estoque e outras épocas que eles não tinham em estoque, tá? Mas eu gosto da UMIDIGI, inclusive, quem se interessar por algum UMIDIGI, eu fiz alguns vídeos de UMIDIGI A9 Pro, vou deixar passar a card de algum deles aí para vocês. E o meu está vendo aí, quem se interessar aí, está um preço meio justo aí, tá? O link vai estar na descrição aí do vídeo, tá bom? Então vamos lá. Aqui, esse é o meu carrinho, vamos aqui ao carrinho, que é o UMIDIGI X2, tá? A gente vai selecionar ele. Tá? E vamos lá agora, vamos simular aqui a compra, tá? Vou tirar essa parte aqui. E, pessoal, vocês estão vendo aqui, cupom da loja. Tá? Então, um dos cupons da loja já está, você viu que o aparelho caiu bastante, tá? Tava 700 e alguns quebradinhos. Não sei se vocês repararam. Repararam, aliás, tava 700 e um pouquinho. Peguei aquele monte de cupom lá e o telefone aqui, ó. Esse aqui é um dos cupons da loja que entrou, tá? Tá passando na tela, mas eu tô colocando no dedo para ficar mais fácil de vocês verem. É 116,33 em desconto de cupom, tá? Então, provavelmente nesse caso aqui, não vai ser necessário você utilizarem aí o cupom do... que eu vou colocar aqui agora, tá? Porque assim, pessoal, se você selecionar o cupom da loja, você não consegue utilizar o cupom que a gente vai colocar. Ou vice-versa, tá? Você não consegue utilizar os dois cupons. Na maioria das promoções. Tem algumas que vocês conseguem, na maioria das vezes, não. Tá bom? Eu só dou uma travada aqui, mas vamos continuar aqui, tá? Então, eu vou colocar o cupom, o código, aliás, pra... pra ver se dá certo ou não. Pessoal, esse código que eu vou colocar, então, como eu falei, vocês conseguem pegar, tipo, ou seguir na loja, ou, tipo, seguir algum canal, tipo, o meu, que eu coloco lá no Instagram, então... Ou então, o próprio Aliexpress aí, tipo, eles mandam e-mail, né, informando os cupons que entram em desconto, tá? Então, eu vou colocar esse código aqui pra vocês. Vamos ver se vai dar certo ou não. Vamos lá, porque eu não testei esse código aqui ainda, então vamos testar juntos, tá? Como estamos na promoção do Dia das Crianças, o código que eu vou utilizar é tudo bebê, tá? Esse código aqui é compras a partir de... Se não estiver enganado, de 199 dólares, se não estiver enganado, se você consegue um desconto de 33 reais, né? A partir de... Olha, acima de 280 reais, 33 reais. Fica mais fácil, tá? Vamos lá, vamos colocar aqui, tudo bebê. Tudo bebê. Vamos utilizar, vamos ver se vai dar certo. Aí, pessoal, vocês podem ver. Nesse caso aqui, eu falei que da maioria das vezes não, mas vocês viram. Entrou o código do... Da loja, e entrou mais os 33 reais do código que eu digitei aqui agora, tá? Não vou finalizar o vídeo, porque eu não vou comprar esse aparelho... Infelizmente, não estou em condições de trazer esse aparelho no momento, tá? Mas para quem se interessar, tá? Eu vou deixar o link da descrição aí desse um midija aí. E também quem me acompanha no Instagram lá sabe que tem outros códigos lá. Então me segue lá no Instagram, no Facebook também. E vai ter link de outros produtos. Inclusive, deixa eu dar uma viradinha aqui. Vocês estão vendo aquela caixinha ali? Aquela caixinha que eu acabei de fazer vídeo aí. Vou botar o link também na descrição. Quem quiser acompanhar aí, ó. A gente são da Anker também, tá bom? Vamos fazer uma outra simulação aqui só para acabar, para não ficar muito longo o vídeo. Vamos pegar esse Poco X3 aqui. E vamos colocar nele mesmo, tá? Continuar, vou tirar aqui para não ficar muita coisa. Continuar, tá? Vamos dar aqui. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Vamos colocar aqui um outro código. Isso aqui é código a partir de... R$560 que você vai gastar, tá? Amor, bebê. Vamos ver se vai dar certo. Amor. B. B. Vamos tentar utilizar esse código aqui. E... Aí já não deu certo aqui, pessoal. Vamos tentar de novo. Um outro código aqui. Tudo bebê mesmo. Às vezes, pessoal, o código já acabou, tá? Normalmente esse tipo de compra aqui de... Pelo menos eu faço de madrugada. Porque é o horário melhor que tem para fazer esse tipo de compra, tá? Aí vocês viram que o código tudo bebê entrou, tá? Aquele código que eu tinha passado antes. Então vocês viram o local que é fácil de colocar. Às vezes, pessoal, eu não vou ficar procurando o mínimo. É o exemplo, senão o vídeo vai ficar longo, tá? Mas às vezes, pessoal, vocês viram que a promoção do Midi já está com um preço muito bom. Não dá certo de colocar os dois, tá? Às vezes você coloca os dois cupons e não dá certo, tá? Ele acaba negando por algum motivo. Ou você não pode utilizar duas ofertas ao mesmo tempo. Então ele acaba anulando aí um ou outro, tá? Nesse caso aqui da Midi, deu sorte. Deixa eu voltar aqui para vocês. E mostrar para vocês uma coisa rapidinha aqui. Você lembra que eu tenho um vídeo que eu fiz de moedas, eu vou deixar o card passando? Nesse aparelho aqui da Midi, tá? Esse 12,80 aqui, também é um desconto que vocês conseguem por utilizarem as moedas, tá? Então eu deixei um vídeo aí, deixei o card passando aí, que as moedinhas que você pega podem utilizar, inclusive, em compras para celulares, tá certo? Então, pessoal, o vídeo já ficou até um pouco longo mais do que era para ter ficado, tá? É bem simples aí como vocês vão utilizar, tá? Espero que tenham gostado aí das informações aí. Peço aí, novamente, quem puder, dá uma força aí. Se inscreve aí, dá aquela forcinha para a gente aí. E caso eu precise de alguma ajuda aí, alguma dúvida, pode chamar a gente aqui nos comentários. Pode procurar aí nas redes sociais, tá? Se inscreva também no meu outro canal ali, lá eu faço um canal meio diferenciado. Lá eu coloco palavras bíblicas aí, em forma de short. São vídeos curtinhos, então, para compartilhar aí, para alegrar o dia de outras pessoas, tá? Tá um pouco parado lá também, que eu estou focando mais nesse canal, mas se inscreve lá também, o link vai estar na descrição. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Não esqueçam, né, de se inscreverem no canal, deixar o joinha, compartilhar aí e ativar as notificações. Tamo junto aí, muito obrigado. Valeu!